Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse sorvetinho. Eu fiz esse com sabor de napolitano, acredito que vocês já tenham identificado o sabor. Fiz o parzinho dele e fica muito fofinho. E para fazer o sorvetinho, aqui eu estou usando um pedaço marrom, um creme e um rosinha para fazer o sabor napolitano. A medida, ele tem aproximadamente 16 centímetros e eu usei o molde para cortar porque eu não tenho a fita 02 na cor marrom. Se você não tem o molde para cortar a fitinha assim, não tem problema, você pode cortar 30 centímetros da fita 02. 30 centímetros e você vai fazer o seu sorvetinho. Aqui eu vou mostrar a diferença de um para o outro. Esse aqui eu fiz com essa fita e esse aqui eu fiz com 3 pedaços de 30 centímetros, como eu mostrei para vocês, certo? Para fazer o cone, o ideal é que a sua fita esteja engomada. Eu engomei a minha fita com o fixador do brilho fixo. Aqui eu vou mostrar a diferença para vocês, dá para ver até um, porque a coloração da fita engomada é diferente, ela altera a cor. Aqui a fita comum e aqui a fita engomada, eu engomei um pouco para fazer alguns cones, engomei esse tom e engomei esse tom aqui também. A mesma diferença da fita engomada para a fita, olha, ela fica bem mais durinha e aqui a fita está normal. Para fazer o cone menor, eu vou utilizar uma tampa de leite condensado com a circunferência de 6 centímetros. E para fazer o cone maior, um círculo de 7 centímetros. Aqui tem duas bolinhas, então vou usar essas bolinhas como referência. Outra dica que é importante é a seguinte, eu cortei o outro disco aqui, se eu cortar aqui, eu estrago muita fita, eu venho aqui para o outro lado e vou cortar desse lado. Assim eu economizo bastante fita e vou intercalando sempre para economizar fita. Vocês viram o pedaço de fita que ia sobrar, agora sobra esse pedacinho. Se você tem a máquina, você corta na máquina, caso você não tenha máquina, não tem problema, que eu já vou mostrar para vocês como cortar sem ser na máquina, utilizando o molde também. Bem, íris, eu não tenho molde nenhum de alumínio, não tem problema, faz o seu molde de papel que dá certo também. Já mostro para vocês. Agora eu vou mostrar como você corta sem a máquina. Seu molde pode ser de papel, você vai posicionar da mesma forma, intercalando para economizar fita também. Lembrando que o seu molde pode ser de papel, não tem problema. Agora aqui, vamos selar, virar aqui para o outro lado. E aí, sérios problemas. Pronto, esse aqui está funcionando. Pronto, selei. Agora está pronto para fazer o cone. Para o seu tempo de produção render muito, o ideal é você trabalhar por etapas. Primeiro você corta todas as peças, depois você monta o cone, depois você monta o sorvetinho, certo? Então vamos lá, aqui eu já tenho algumas peças cortadas, que eu cortei apenas para gravar o vídeo, porque para produzir eu vou cortar uma boa quantidade. Eu vou usar esse cone de resina, ele tem 3,5 centímetros de altura. Esse é o maiorzinho, porque eu tenho dois, tenho dois tamanhos dele, o menorzinho e o maior, vou estar usando esse maiorzinho como referência. Pego a peça e começo a enrolar assim. Igualo essa pontinha aqui. Essas partes, elas ficam igualadas, certo? Chega a dar quase duas voltinhas, por essa razão eu utilizo quase a metade do círculo, praticamente a metade mesmo. Agora eu ponho o cone de resina, para que eu possa ter uma base para fazer a colagem. Puxa a beiradinha. É importante que o bico do seu aplicador esteja limpinho, para fazer isso aqui. E agora... Eu faço isso. Olha. Por isso que eu engolmo a fita, para que ele fique mais durinho, mais firme. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Olha. Venho aqui. Enrolo. Põe o cone, para poder colar direitinho. Segura aqui, levando só essa bordinha aqui, para passar cola. Passo uma camada bem fininha de cola. Aqui é sem exageros, é só a cola bem derretida, é o que vai fazer colar direitinho. Pronto. Agora eu vou fazer um maiorzinho. Da mesma forma, quando eu dobro aqui, eu trago essa ponta aqui na direção dessa. Já para igualar, porque eu já sei que eu estou no local certo, para fazer essa dobrinha aqui. Está vendo aqui? Esse encaixezinho. E aí, é só dar... Fazer a segunda voltinha. Para encaixar direitinho. Continuo com o cone, para auxiliar aqui na colagem. E aí, eu vou fazer a segunda voltinha. E aí, eu vou fazer a segunda voltinha. Esse conezinho de resina, você vai improvisar com o que você tiver aí. Você pode fazer um de massinha. A forma de fazer é a mesma. A única diferença é o tamanho do círculo que você vai usar. Como eu não tenho a fita marrom na 02, só tenho na 05, eu vou usar esse molde para cortar a fita e vou aproveitar para fazer um detalhe diferente também. Então, venho aqui, posiciono a fita. E vou cortar. E vou cortar. Pronto, cortei. Aproveitei para fazer uma fita com ondinhas. Aqui, eu já cortei uma quantidade e já cortei de várias cores também. Como eu quero fazer um sorvetinho napolitano, eu vou utilizar essas três cores. O marrom, o creme e esse rosa que seria o sabor de morango. Então, vamos lá. Chocolate, creme e morango. Eu vou pegar, eu vou franzir todas as fitas da mesma forma. Então, vou franzir assim. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de trabalhar por etapas. Primeiro, eu corto todas as fitas, depois eu vou franzir e aí depois eu monto os sorvetes. Venho aqui atrás e vou dar um nó aqui atrás. Corto a linha. Agora, eu vou franzir o creme. Vou franzir a fita exatamente da mesma forma. Todinha. A distância entre os pontos. Esse sorvetinho... Ah, eu gostei muito do sorvetinho, não sou? Venho aqui atrás, dou um nozinho. Dá para brincar com esse detalhe de sorvetinho. Dá para fazer várias composições. Nesse caso, eu vou fazer o napolitano. Cortei a linha, dou um nozinho e vou preparar o rosa, que é o sabor de morango. Vou franzir tudo da mesma forma. Você pode pensar assim, poxa Iris, mas dá bastante trabalho fazer esse sorvetinho. Tem que fazer o cone, tem que franzir as peças, depois tem que montar. Mas, se você fizer por etapas, corta as peças do cone, depois prepara, monta os cone, aí corta essas pecinhas aqui. Na verdade, você não precisa cortar, fazer as ondinhas. Se você tiver a fita 02. Dou um nó aqui atrás. Vou usar fibra de silicone para preencher o cone. Vou fazer assim. Essa parte aqui tem que ter paciência também. Aqui eu vou utilizar um alfinete. Aqui eu vou utilizar um alfinete. Arrumo bem essa fibra aqui. Porque eu preciso de apoio para colar esse cone. Vou utilizar um alfinete aqui para que essa fibra não fique saindo, porque eu preciso de um apoio para poder colar esse cone sem que a fibra fique aparecendo. Faço assim, e aqui eu vou passar o alfinete por cima da fibra, trazendo ela para dentro, olha. Assim. Aqui eu tenho um apoio melhor. Aqui é preciso prestar atenção na emenda da fita, porque a emenda da fita ela precisa ficar para trás. Então a emenda está aqui, aqui é só identificar onde está a emenda. Vou colar o creme por cima do marrom. Segura aqui do marrom. Segura aqui do marrom. Segura aqui ao meio. E vou colar o rosa. Ai, cadê a emenda? Cadê a emenda? A emenda da fita está aqui. E agora, por cima do creme, eu vou colar o rosa. Durar bem até colar. E já vou dando essa arrumadinha aqui assim. Agora eu venho aqui e vou passar cola quente para colar o cone no sorvetinho. Lembrando que a emenda eu vou deixar para trás. Aqui eu tenho a referência do nozinho. Centralizo aqui no meio do sorvetinho. E vou pressionar dessa forma. Por essa razão, eu preciso que a fita seja mais durinha para que o cone tenha uma estrutura para quando for fazer a colagem ele não amassar. Aqui eu pressiono bem até sentir que realmente colou. Pronto, a cola já secou. Agora, eu venho aqui e vou colar a cerejinha. Mas antes eu preciso limpar o bico do meu aplicador. São cuidados que você precisa ter principalmente quando você vai trabalhar com peças mais delicadas. Porque aqui eu vou colar apenas um pompom e se eu pôr cola em excesso ou o bico do aplicador estiver sujo, eu posso danificar a peça. Verifico a parte que está mais bonitinha do pompom para deixar para cima. E vou colar a cerejinha. Já colhei ele todinho. Agora eu solto o alfinete que era apenas para segurar a fibra para que ela não ficasse saindo do cone. Quem trabalha com fibra de silicone sabe que tem essa dificuldade e com o alfinete você resolve o problema. Olha, o sorvetinho está pronto. E agora vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Ele vai ficar com aproximadamente 5 centímetros. Se você quiser fazer um sorvete menor, é só você fazer o cone menor, cortar a fita um pouquinho menor. Sorvetinho pronto. Você pode fazer de uma cor só, você pode fazer outras composições e você vai fazer as composições de acordo com a cor do seu laço. Aí você vai selecionar os modelos que você pode aplicar o sorvetinho. Eu tenho esses dois laços aqui, são os que estão mais próximos aqui da mesa. Então, aqui você pode aplicar. Olha, deixa eu mostrar para vocês como ficaria o sorvetinho aqui, como aplique ao meio do laço. Pode aplicar dessa forma ou pode aplicar assim também, ele viradinho. Deixa eu mostrar como ficaria aqui. Claro que quando colar ele vai ficar mais arrumadinho. Aqui eu só estou fazendo uma demonstração de como ficaria. E um detalhe importante, quando você for aplicar ele no laço, você vai passar cola nessa parte aqui. Porque essa parte é a que precisa ficar escondida, certo? Tenho esse outro lacinho aqui também, olha. Esse aqui eu colaria dessa forma, tá vendo como que ficaria? Se você é novo ou nova aqui no canal e gostou do meu trabalho, aproveita, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com laço, sorvete, borboletas, bailarinas, vem muitas novidades por aí.